São Paulo empatou em casa? É, em casa. Em São Paulo, o jogo foi no Pacaembu, mas foi em casa. Empatou em 1x1 com o Arsenal de Sarandí. Não jogou bem a equipe do São Paulo, não. Principalmente na parte final do jogo ali. O Atlético Mineiro, ao contrário, como joga bem dentro de casa o Atlético Mineiro. Falar com o Rogério Corrêa e com o Bob Faria, que já estão posicionados. No Independência, a segurança que o Atlético tem. O Atlético fez 1x0, mas não perdeu o controle do jogo. Quando estava 2x0, até que o Stronger cresceu um pouquinho. Mas o controle de jogo do Atlético dentro de casa é uma coisa impressionante, né, Bob? Rogério, boa noite. Boa noite. Com certeza. O Atlético manteve a invencibilidade no Novo Independência. Ainda não perdeu no Novo Independência. Manteve o 100% de aproveitamento na Libertadores. E mais, Lino, Bob Faria, amigo do EsporteV, abriu 5 pontos de vantagem para o São Paulo no Grupo 3 da Libertadores. O Atlético agora tem 9 pontos e o São Paulo aparece com 4 pontos na segunda posição. E eu queria saber de vocês. Em algum momento vocês acharam que a vitória do Atlético sobre o Strongest por 2x1, essa vitória em algum momento esteve ameaçada ou não? Não, era difícil fazer o primeiro gol porque a equipe do Strongest veio totalmente fechada com o objetivo de não levar gol de jeito nenhum, de vez em quando, havendo um espaço, não contra-ataque, dar uma agredida. E até que conseguiu, viu, umas duas ou três vezes no primeiro tempo, né? Conseguiu chegar ali, o Pablo Escobar ligando uma bola lá na frente e acabou assustando o Atlético um pouquinho. Esse controle do jogo que o Lino se referia, ao qual o Lino se referia, ele vem muito dessa tranquilidade que o Atlético encontra jogando diante do seu torcedor, ou o apoio do torcedor, então às vezes um passo errado e a torcida continua empurrando o time. Hoje o time estava um pouquinho mais lento porque o Bernardo não está melhor da sua forma física, teve um problema de saúde durante a semana, demorou a se recuperar. Marcação muito intensa, marcação muito dura, Ronaldinho Gaúcho encontrando dificuldade para levantar a cabeça, para encontrar os gols. Agora, na primeira que o Ronaldinho Gaúcho encontrou, achou espaço para jogar, ele acabou dando um passo sensacional para o jogo fazer gol, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Você viu aí algumas oportunidades que o Strongest teve, justamente pelo fato do Atlético se empolgar demais com a posse de bola e sair o tempo todo, especialmente pelo lado direito, a defesa do Atlético fica desguarnecida. Mas essa tranquilidade, dizer assim, a vitória esteve ameaçada, depois que o Atlético fez o gol, não. Não via a menor possibilidade do Strongest virar o jogo realmente. O Atlético é um time muito ofensivo, né, Bob? Até pela escalação, Tardelli, Jô, Ronaldinho, Bernardo. É, isso também tem a ver com a configuração do adversário. É claro que o Atlético está jogando assim o tempo todo, mas sabendo que tem um adversário que vai jogar com duas linhas fechadinhas e se sobrar uma bola, vai enfiar essa bola, para disputar, bater cabeça com o zagueiro, então tem que jogar para frente realmente. Mesmo assim, você viu que o Vitor fez algumas boas defesas, principalmente bola despirrada, o Ronaldinho Gaúcho teve a oportunidade de fazer uma ou outra cobrança de falta realmente. A bola que a gente viu agora há pouco do Bernardo, né, é que é uma maldade não ter entrado. O Bernardo está um pouquinho mais lento no jogo, a gente já explicou porquê, mas essa bola passa sensacional e acabou tocando na trave. E depois, você viu aí, o Ronaldinho Gaúcho livre, e aí ele bota a bola onde quer, ainda teve um desvio para o Jô fazer o gol. A partir desse momento, a vitória do Atlético não esteve ameaçada. A dúvida era, vai fazer uma goleada, porque o Stronger vai tentar abrir, não abriu, né, a não ser nos últimos cinco minutos, em que aí o treinador colocou mais dois atacantes para ver o que ia acontecer, acabou conseguindo fazer um gol. Mas o Atlético respirou aliviado, colocou a bola no chão, passou a pensar o jogo, teve oportunidade, você viu aí o Lula no lado. O Lula do Tardelli, milimétrico, ó, vou dizer, no visual não dá para saber não. O Bandeirinha acertou, a gente viu depois ali com a linha eletrônica, mas ele acertou no susto. E o lance do Ronaldinho, que ele desequilibra, né, porque ele pensa mais rápido do que os outros, com a assinatura dele, olha para um lado, toca no outro, e é depois a personalidade para bater o pênalti e fazer o gol. Foi o primeiro gol do Ronaldinho pelo Atlético na Libertadores 2013, ele que já havia sido decisivo no jogo contra o São Paulo, dando as assistências para os dois gols do Atlético, na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo. Nesse jogo, deu assistência para um dos gols, criou a jogada que resultou num pênalti, e depois fez o segundo gol. O Melgar ainda diminuiu no finzinho do jogo para a equipe do Strongest, que agora enfrenta o Atlético na altitude, 3.600 metros, já na semana que vem. Aí já é mais complicado, né? Aí é uma outra história, porque duvido que a equipe do Strongest vá entrar em campo, em casa, diante do seu torcedor, como entrou aqui no Independência. Vai entrar um pouco mais aberto, vai tentar agredir, porque só resta ao time do Strongest tentar fazer os pontos dentro de casa, até porque fora de casa não consegue ganhar de ninguém. Então, o jogo é diferente. E eu acho que é bom para o Atlético, porque jogar contra um adversário aberto, um adversário que oferece espaço, é melhor para o tipo de time que o Atlético tem. Pois é, o Bob citou, é porque o Strongest atingiu a marca vergonhosa de 21 derrotas seguidas fora de casa, como na Libertadores. É impressionante. É muita coisa. Agora, e na altitude, Lino? Será que esse Atlético, pelo que jogou hoje, pode aprontar lá também, em cima do morro? Pode sim, e mais que isso até. Acho que o Atlético tem tudo para garantir. Se já não está classificado, né? De começar a fazer conta agora, só que o Atlético, pelo estágio em que chegou, vai querer brigar por muito mais. Vamos botar a classificação até para analisar junto com vocês. Eu sei que a gente ainda vai mostrar daqui a pouco o jogo do São Paulo, que está no mesmo grupo. Mas vai ali a gente colocar na tela para discutir com vocês classificação, porque o Atlético Mineiro, veja a classificação. Tem nove pontos. São Paulo parou com quatro. Esse empate segurou bem a equipe do São Paulo. O Arsenal de Sarandim fez o primeiro ponto agora. O Strongest tem três pontos dentro de casa. O Atlético tem tudo se empatar com o Strongest para já garantir classificação. Só que o Atlético, junto com o Tijuana, tem 100% de aproveitamento na Libertadores. E ficar em primeiro, segundo, entre os melhores de todos os grupos, pode dar um cruzamento legal depois para o Atlético. Quer dizer, o Atlético tem muito mais o que fazer do que garantir classificação antecipada. Não dá para se acomodar. Ele quer ser primeiro no geral. Mas acho que vem na próxima rodada, hein, Bob, Rogério? É uma possibilidade. Como a gente está dizendo, é um jogo na altitude, é diferente, é uma outra configuração, tem o desgaste da viagem, essa coisa toda. Tecnicamente, o Strongest é melhor do que o Arsenal, por exemplo, que é um time muito, muito fraco, realmente. Mas pode acontecer. Acho que o Atlético, como eu já disse, encontrando espaço para jogar contra o The Strongest. O The Strongest é muito bom, né? Contra o Strongest lá na Bolívia, encontrando espaço para jogar, facilita o seu estilo de jogo e pode vencer o jogo fora de casa também, garantir essa classificação. É, o Atlético, depois da partida contra o Strongest, vai jogar contra o Arsenal em Belo Horizonte e pega também o São Paulo em São...